E beleza pessoal, vamos dar início aqui com mais um vídeo da série Testando o Game, dessa vez o jogo que vai aparecer aqui no canal é Mirror's Edge The Catalyst. Bom, eu já joguei o Mirror's Edge do PS3 e Xbox 360 lá, o primeiro, e eu não era muito bom no jogo, tá? Já vou avisando. Mas eu consegui zerar na dificuldade mais difícil do jogo, mas eu não era tão bom assim. Bom, cutscenezinha aí. In the City of Glass, the conglomerate... Nossa, que bosta é essa? Tá, então tá, né? Vamos ver o que vem pela frente. Vamos ver o que vem pela frente, vamos ver o que vem pela frente. No fundo, agora! Faith, eu estou com medo. Eu vou correr por você, Dogen. Mas o que não pode saber? Você me vende muito de escrita, Faith. Eu espero que você me entregue a sua promessa. Faith! Deus! Onde você está? Cara, Faith, ela era muito fofa quando era criança, cara. Ela está presa? Como assim? Levanta aí, fia. Se aquece para começar a correr. Parasita. 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 Seria fácil demais. É. Uhum. Vamos ver quando estiver solta se vai ser fácil demais sua filha da... Enfim. Parasita. 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 Nossa, é muito bom jogar isso aqui, tá? Não é aqui. Onde que é? Muito bom jogar esse jogo. Olha. Tá, não era pra ter feito isso. De novo, não. Deslizar. Manter. Ah, ok. Tá. Quando você mantém, você vai e pula mais alto aqui. Ih, caramba. Tinha que segurar L2. Tá, tudo bem. Não tem problema, não. Se não tá morta, é porque não tem problema. Guarta. Ataque leve. Ok, chega mais. Tó, tó. Tó, ficar esperto. Tó, vai aprender a ser guarda, filha da puta. Opa. Opa. Nossa, é muito rápido o jogo. Você tem que pensar rápido nisso aqui. Olha aí, não era pra ter feito isso. Ok, deslizou. Chamou de coxinha. Pula na parede. Tá. De início, eu tô achando o jogo muito legal, cara. Muito bom. Correr na parede. É bem dinâmico mesmo. Não para. Ah, eu acho que fodeu agora. Já era. Não, perdeu o caralho. Ah, tá. Ah, tá. Uhum. Tá bom. Dessa distância, você conseguiu se balançar? Caramba. E onde é que é? Ah, tá. Escada aqui. L2, segura e... Ok. Opa. Oh, porra. Chupa. Tá achando que é quem, rapaz? Eu me perguntava bem, mas ele não iria para o lado. E agora, eles sabem que você veio desse lado. Como eu tinha uma escolha. Claro. Nós precisamos de cair. É melhor levar uma outra route para a Tôr Eberdine. Nós vamos dividir novamente e manter eles confusados. Você pode fazer isso através dessas pipas? Claro. Bom. O seu B-link deve estar calibrado até agora e o seu vizinho está funcionando. Só seguire o redor e eu te encontrei na Tôr. Vamos lá. Como é que é? R3? Eu acho que tinha um botão que fazia Quick Turn. Para você olhar rápido para a esquerda, direita, atrás. Só não lembro qual que é. Nossa. Esse negócio de parkour aí, cara. Parkour, pre-running. Sei que são coisas diferentes, mas tipo... Meu... É muito legal isso, mas... Um deslize e você... Quebra o pescoço. Um deslize só e o seu pescocinho vai para a vala. Ah, cai. Não, mas de novo. Pô, você está de brincadeira comigo, né? Agora vai. Ótimo. Nossa. 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 Oh, pelo menos você chegou aqui antes do avião. Quem é você, de qualquer forma? Quando você se inscreve no Kamal? Quanto um ano atrás. Bem, eu cresci com eles. Então, como é que você cobre um pouco de dano? Você também foi caído e causou um monte de problemas para ninguém. Não. Você não sabe o que aconteceu. Eu sei o suficiente. E eu sei que eu sou mais rápido. É isso? Faith, você ainda está no Orion? Estou aqui. Estou muito confiado com o novo cara e seu ego. Eu vou me dar uma boa parte de vocês. Olha, nós estamos sem opções. A única forma de sair é através da Tua Everdyne. Mas com o Kasich lá, você vai ter que lutar com eles. Nicaros, saiba o mod de combate para Faith B, Link. Ok, pronto. Tá, agora é tutorial. Vamos lá. Triângulo... Não, não tem nada. Legal. Chute para... não. Tá, chute para frente, é só triângulo. Tem que fazer isso correndo? E o melhor, claro, é se você não me manda de um outro, dois por um. Eu acho que os comps já se calçaram um pouco, mas eles sabem que você está lá em algum lugar. Eu nunca vou para a terra se nós pudermos evitar isso, como você sabe, Icarus. Sim, eu sei. Mano, isso aqui vai ser muito irado. Toma. Isso aqui é tipo quando eu estiver com pressa, eu já vou dar um chute em vez de ficar parando para combater os caras. Basicamente, acho que é para quem tiver arma isso aqui. Eu não vou querer sentar a mão em alguém que está armado, né? Ou caso eu esteja com pressa mesmo, não sei. Caso o cara esteja armado, eu posso desarmar ele, do jeito que a face é porradeira. Não, era para deslizar, caramba. Deslizou o triângulo, chutou, vazou. Eu estou um pouco surpreso de uma família de Conner e você vai saber se você está armado. Eu vou encontrar um eclareiro. Eu vou encontrar um eclareiro. Eu vou encontrar um eclareiro, mas eu vou encontrar um eclareiro. Por que? O que é a diferença que isso faz? Você vai se encontrar com a história da família de Conner e você vai saber se você vai encontrar um eclareiro. Maneiro. O material acabou. Certo. Vamos continuar aqui a história. Ok. Pulou. Pulou de novo. Tá, mas já? Nossa, corre. Sai, 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 sai. Mas já? Eu mal aprendi. Espera aí. Toma. Eu mal aprendi a chutar o pessoal. Já estou pondo em prática. Fé, sai daqui, caralho. Toma. Era para ter te derrubado, mas foda-se. Vai, chutão. Aí. Esse palhaço também. Eu vou ter que aumentar a sensibilidade disso aqui depois. Nossa, eu vou bater em dois de uma vez só, quer ver? Falei para você. Falei. 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 High school. Falei. Nego me perseguindo e o e-ro-choo pulo. Falei. 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 Esse aí é diferenciado. Olha, já fiz até posição. Era para eu ter apertado alguma coisa? Alva, envia uma EMP enquanto você está lá. Não está aqui. Garota esperta. Um pouco de chamadas próximas, mas você fez muito bem, Faith. Eu acho que eu não deveria estar tão surpreso que você teve KSAC tão assustado. Essa é sua especialidade, depois de tudo. Nós precisamos ser cuidadosos por essa unidade especial no futuro. Para ver se eles possam melhorar seu treinamento de combate. Tá, tá certo. Oh, você moviu o cabal enquanto você estava fora. Mas nos encontraram no transporte de transporte de Zephyr. Acabou, filho. Correu na parede. Ah, agora eu estou lembrando Mirror Zed 1. É isso aí, pessoal. O vídeo chegou ao fim. Galera, se curtiu, deixa um like. Se inscreva. Compartilha aí nas redes sociais. Deixa um comentário aí do que achou do vídeo. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo. Esperem aí pela parte 2. Que eu acho que vou continuar a série disso aqui. Valeu aí, pessoal. Até mais.